Santa Margarida da Hungria é uma figura venerada na tradição cristã, conhecida por sua dedicação à vida religiosa e caridade para com os menos afortunados. Nascida no início do século XIII, Margarida era filha do rei Bela IV da Hungria e da rainha Maria Láscares. Desde tenra idade, demonstrou uma inclinação para a espiritualidade, optando por dedicar-se completamente à fé. A vida de Santa Margarida foi marcada por sua renúncia aos luxos e confortos da realeza em favor de uma vida ascética. Ela escolheu viver uma existência humilde e devota, decidindo servir a Deus e aos necessitados. Com a permissão de seus pais, Margarida ingressou na vida religiosa, tornando-se terciária dominicana. Nascida em 27 de janeiro de 1242, Margarida teve uma infância que revelava uma profunda inclinação para a espiritualidade. Filha do rei Bela IV da Hungria e da rainha Maria Láscares, Margarida recebeu uma educação que enfatizava valores cristãos e uma compreensão da responsabilidade social. Desde cedo, ela expressou seu desejo de consagrar sua vida a Deus, recusando-se a considerar casamentos reais propostos. Aos três anos, Margarida foi prometida em casamento a Herman VI, duque de Áustria, mas a união nunca se concretizou, pois seus pais respeitaram a inclinação religiosa da filha. Com a permissão deles, Margarida ingressou na vida religiosa, adotando uma forma de vida monástica sem se tornar uma freira tradicional. Ela se tornou uma terciária dominicana, mantendo sua devoção à fé, mas também permanecendo dedicada a servir aos necessitados. Um aspecto notável da vida de Santa Margarida foi seu compromisso com a caridade. Ela fundou um hospital em Buda, onde cuidava pessoalmente dos enfermos, muitas vezes realizando tarefas humildes, como lavar os pés dos doentes. Seu amor pelos desfavorecidos ia além, preparando pessoalmente refeições com suas próprias habilidades culinárias. Margarida viveu uma vida austera, renunciando às riquezas da realeza em favor de uma existência simples e dedicada à oração e à caridade. Sua devoção a Deus era evidente em sua rotina diária, onde combinava a contemplação espiritual com o serviço prático aos necessitados. Santa Margarida, cujo compromisso com a caridade era tão profundo que fundou um hospital e cuidou pessoalmente dos enfermos, conceda-nos a graça de imitar sua compaixão. Que possamos enxergar a face de Cristo em cada pessoa necessitada e responder ao chamado do Evangelho com generosidade e humildade. Na tua vida, vemos a harmonia entre a contemplação espiritual e o serviço prático aos menos afortunados. Que possamos encontrar equilíbrio semelhante em nossas vidas, reconhecendo a importância tanto da oração profunda quanto da caridade ativa.